Muito orgulhoso por representar um clube histórico, enorme no panorama nacional e com enorme sentido de responsabilidade também para tomar o comando da equipa do Marítimo, para enfrentar um desafio grande. Nós somos uma equipa técnica que gostamos de ver um futebol atrativo, que entusiasme os adeptos, que seja um futebol competitivo e que seja um compromisso de todos os jogadores, equipa técnica, estrutura e adeptos, que qualquer jogo para nós é para ganhar. Principalmente nestas fases difíceis, o clube precisa dos seus adeptos, formos o caldeirão a ferver constantemente, para que seja realmente o verdadeiro 12º jogador. Isso é fundamental. Que tenham alguma paciência nesta fase, mas que nós vamos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para pôr o Marítimo a jogar um futebol que nos dê pontos, acima de tudo. O plantel do Marítimo tem qualidade, tem jovens jogadores com potencial, tem jogadores experientes, com muitos anos de casa, que são fundamentais também para o clube e perceber que neste misto de experiência e de juventude nós vamos com certeza conseguir potenciar aquilo que existe no clube. Portanto, esse é o nosso compromisso também, tentar olhar sempre para o Estudo 23, a equipa B, que temos jovens também constantemente em competição e que isso é muito bom para o seu crescimento e que tem a porta aberta para estar também no plantel da equipa A.